Recentemente trouxemos uma solução bem bacana pra vocês que tem placa de vídeo NVIDIA através do software Moonlight Stream, onde você pode compartilhar basicamente a tela do seu PC, rodar qualquer tipo de jogo em um dispositivo móvel, tipo um tablet, um smartphone ou até mesmo outro PC. Dessa vez nós vamos trazer uma solução pra quem tem uma placa da AMD, a famosa AMD Radeon. E você pode utilizar o software AMD Link, que é totalmente gratuito e permite justamente você fazer stream dos seus jogos de um PC que tem uma Radeon, né, para qualquer outro dispositivo compatível, tá? Seja um smartphone, um tablet ou até mesmo outro PC mais fraquinho que não seria capaz de rodar aquele mesmo jogo, né? É uma solução bem bacana e, olha, pode facilitar bastante a sua vida, principalmente se você precisar dar uma saidinha do seu PC pra ir em outro ambiente da casa, mas mesmo assim não quer perder a sua gameplay que tá rolando no PC. O AMD Link conta com algumas tecnologias, como por exemplo a de permitir você transmitir os jogos, como eu já falei, e também ele utiliza a codificação H.264 ou H.265, né? Ele comprime ali o fluxo e faz com que você possa transmitir qualquer tipo de conteúdo do seu PC para outro dispositivo móvel, né? Ele também conta com tecnologia de rede avançada, que permite com que o usuário possa, né, jogar com o mínimo de latência possível e, claro, em redes até mesmo com pouca largura de banda. Um outro recurso muito bacana que tem dentro do AMD Link é a possibilidade do usuário fazer o monitoramento aí do seu PC, né? Ele recebe as notificações de eventos que acontecem quando ele estiver jogando. No caso, é um recurso que a própria Nvidia não tem, então é um ponto positivo aí pra marca. Além de possibilitar você transmitir qualquer tipo de jogo em dispositivos móveis, você também pode capturar e reproduzir vídeos para o seu dispositivo móvel. Não somente você jogar, né, tá ali jogando no seu celular e transmitindo ao mesmo tempo no PC, mas também dá pra você reproduzir vídeos que você gravou no PC no dispositivo móvel, tudo em uma rede local com acesso muito rápido. E além disso também, ele possibilita que o usuário tenha acesso ao driver, né? Então você consegue, por exemplo, colocar ali pra atualizar o driver, tudo através do dispositivo móvel, né? E fazer algumas alterações também no driver de vídeo. E claro que você vai querer saber se é compatível aí com o seu dispositivo, né? Bom, você pode ficar tranquilo porque o AMD Link, ele é compatível com o iOS, então vai funcionar tanto com um iPad ou até mesmo aí um iPhone, e ele também é compatível com Android. Então aquele seu tablet ou aquele seu smartphone com o Android vai funcionar tranquilo. E ele é compatível também com os processadores da AMD, que possuem vídeo integrado, as famosas APUs, além disso também compatível aí com a AMD Radeon, né? Aqui pra testes a gente tem aqui a AMD Radeon Vega 56, e é justamente nela que a gente vai começar a fazer aqui as configurações pra botar esse AMD Link na prática. Bom, pra gente configurar aqui o AMD Link, é necessário que você tenha aí um PC com a Radeon instalado, ou até mesmo um APU, tá? Então no caso aqui, estamos utilizando aí a Vega 56, como eu falei pra vocês, e eu vou chegar aqui na área de trabalho, o meu driver já está instalado, a gente tá utilizando aí o AMD Software Adrenaline Edition, tá? Com o botão direito aqui, ó, clicando na área de trabalho, clica aqui nesse ícone do AMD. Ele vai abrir o driver da AMD, tá? Bom, então aqui na tela inicial do menu do driver da NVIDIA, do lado direito tem aqui status do AMD Link, tá? Pra você baixar pro seu smartphone, seja ele Android, iOS ou até mesmo Windows Phone, você vai clicar aqui em Obtenha o AMD Link, pra você pegar o link ali direto da loja do seu aplicativo. Mas como a gente tá no PC, queremos configurar ele primeiro, gerenciar dispositivos, tá? E aqui vamos clicar em iniciar. Bom, ele vai falando passo a passo aqui, né, o que você precisa fazer. Vamos iniciar. Ele vai habilitar aqui o AMD Link Server, né, precisa estar ativado. A gente agora precisa dar permissão no firewall do Windows, né? Coloquei rede privada e rede pública também. E ele já também tem um link aqui, ó, Apple Store e também a Play Store pra você baixar, tá? Eu já fiz isso, já baixei no meu smartphone, vou apertar em concluído, beleza? Bom, aqui a gente já tem aqui, por exemplo, a sala de espera. Ele pode ter vários slots aqui, né, que seriam os usuários que estariam utilizando aí o recurso do AMD Link, tá? Bom, aqui também nós conseguimos aí alterar, por exemplo, a resolução. Por padrão ele tá em 720p. A codificação tá em AVC, que é H.264. Você pode mudar pra H.265, fica mais leve, né, fica 50% mais leve do que o H.264, tá? E configurado a 60fps, beleza? Olha só, tem diversas opções. Se a gente comparar com o da NVIDIA, por exemplo, tem muitas opções que no da NVIDIA a gente não consegue achar. Lá você só ativa um botãozinho e pronto. Aqui não, você consegue alterar praticamente tudo, tá? Isso é muito bom. E antes da gente partir aqui pra parte prática, pra gente começar a testar no smartphone, já aproveita também que você vai baixar o AMD Link, baixa o aplicativo do Kaboom, onde você tem vantagens exclusivas. Lá você pode utilizar o cupom APNINJA, que garante 10% de desconto em produtos selecionados. Além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Então vou pegar aqui o meu smartphone. Vou botar pra gravar a tela. Olha só, tô aqui na Play Store, vou clicar no AMD Link, continuar. Programa de segurança do usuário, não vou participar por enquanto. E iniciar. Aí clica aqui em procurar no PC. Ele já achou o nosso desktop, né? Quando a gente ativa o servidor AMD Link ali, ele já é facilmente buscado aqui pelos dispositivos que tá tentando desconectar. E aí ele manda um código ali pra nossa tela. Vou digitar esse código aqui. Que é o famoso PIN. Conferir aqui, tá certinho. Vou dar um OK. E clicar em conectar aqui em cima. E olha só. Ele tem a opção de otimizar a transmissão, né? Provavelmente ele deve verificar a nossa conexão, o sinal, se tá tudo certinho e otimiza. Então eu vou clicar em otimizar pra que ele faça isso sozinho. Mas certamente eu vou querer testar aqui várias opções de forma manual. Bom, tá conectado. Agora ele já tá mostrando pra gente aqui os jogos que tem no PC, né? Por exemplo, Hogwarts Legacy, Counter-Strike, Spider-Man, The Witcher, League of Legends e por aí vai, tá? Inclusive tem alguns aplicativos como Windows Media Player, né? E outras mídias, que seriam os vídeos que estão disponíveis no PC, tá? Então aqui eu posso clicar em iniciar stream. Já apareceu o som, né? E olha só. Eu tô mexendo aqui, ó. Xbox 360, controle for Windows? What? Ele já instalou o drive? Que legal, velho. Olha só, tô mexendo aqui, galera. Olha isso. Aí eu posso mexer e fuçar aqui no Windows, por exemplo. Botão direito... Acho que... Ah, não é... Opa! Dois dedinhos, botão direito. Vou abrir aqui o driver, ó. Lá tá aberto. Aí ele mostra o modelo do smartphone, o IP. Dá pra mexer em tudo, né? Dá pra mexer em tudo. É como se eu estivesse acessando remotamente com o TeamViewer ou o Ndesk. Olha... Eu vou deixar fazer os comentários no final, ó. Mas eu já vi que é bem mais completo que o... O outro lá. Qualidade de transmissão, tá no modo automático. Desligar o monitor do PC. Ah, tem que reiniciar. Métricas de transm... Olha, isso aqui é legal. Métricas de transmissão, olha só. Deixa eu ver aqui. Controadores. E controladores. Padrão virtual. Padrão físico. Transmissão de jogo. Olha só, codificação. Colocar... É, deixar a H2004. Desligar o monitor não. Feedback háptico. Ele mostra a opção, otimizar a transmissão ou não, voltar, mídia desempenho. Dá para a gente selecionar aqui, por exemplo, o que a gente quer monitorar, que seria a alimentação da CPU, temperatura da CPU, tensão da CPU. Tem muita opção, clock de memória, conexão, reconexão automática. Acho que esse aqui é legal a gente deixar. Olha só, enquanto eu estou aqui já na tela visualizando o Hogarth's Legacy, a gente está olhando também o status. O som é muito bom, o som do smartphone aqui realmente consegue transmitir para a gente um som de altíssima qualidade, de fato. E ele está mostrando lá, usando o AVC, que é o codec AVC X264. A agulha de banda que está usando é 8 Mbps aproximadamente. A gente está utilizando aqui um Wi-Fi 6, que tem em torno de 1.4 a 2.4 Gbps, já que tem outros dispositivos conectados na rede. Então acaba diminuindo um pouquinho a comunicação. Resolução está em Full HD, 1080p, latência 23, 21 milissegundos. E olha só, ele mostra certinho aqui a galera tudo. E está extremando aí a 57, 58 fps. Então está uma transmissão muito boa. Olha só, vamos tentar selecionar aqui. Beleza. Que legal, velho. A imagem está muito legal. Quem disse que não dá para jogar Hogwarts Legacy no celular, hein? Nice. Bom, obviamente que eu vou fazer outro teste, né? Eu vou colocar agora um Gamepad para a gente poder jogar com o controle. Será que funciona? Estou com o Gamepad aqui e, olha só, funcionando tranquilo, galera. O controle está pareado aqui com o nosso smartphone. E ele está mandando a informação, o input para o nosso PC. Através do smartphone. Eita, já vai abandonar. Olha, eu achando que já estou jogando Diablo, apertando aqui para soltar a sequência de habilidade. O interessante, galera, é que não necessariamente você precisa ter um joystick físico para jogar. Você pode vir aqui, por exemplo, arrastando o dedinho aqui para baixo. Ele vai ter o ícone de um joystick. E aqui você coloca, por exemplo, o controlador na tela, né? Ele estava selecionado externo, que seria o controlador físico, né? Que é o do nosso Xbox. E olha só. Agora eu consigo, por exemplo, controlar por aqui. Deixa eu ver se consigo sair. Olha isso aqui, ó. O analógico está aqui. Estou apertando o ar. Tudo na tela. Acho que dá para ver, né? Olha só. Ou seja, dá para você jogar qualquer jogo no seu smartphone, que está sendo transmitido no seu PC. Independente se você tiver um mouse, ou um teclado, ou um gamepad, você consegue fazer tudo isso de forma virtual nas teclas que estão aqui na tela. Interessante, né? Então, o jogo tendo suporte a joystick vai funcionar perfeitamente. Bom, bora testar aqui agora o Miranha. Estou com o trackpad ativado, então ele funciona o mouse. Olha só. E agora eu vou ativar o controle virtual, porque eu gostei dessa opção aqui, ó. Na tela. Vamos ver se consigo pular. Olha. É um pouco mais difícil de jogar assim, mas, cara, tendo essa possibilidade de jogar com essa qualidade no smartphone, eu vou para o controle. E aí, é, não controlei a outra. Olha aí, está rodando bonitinho, viu? O que você achou, velho? Incrível. Impressionante. Vamos ver que esse jogo é um pouquinho mais pesado. Vamos ver se altera alguma coisa na questão de transmissão, né? Na qualidade. Olha só. Full HD. O input lag, né? A latência está 23, 26, chegou a bater 28, agora aumentou um pouco para 52. O encode está 3.3 milissegundos. Internet 11 milissegundos. E o decode 9 milissegundos. O FPS está 56, 57. E a laguna de banda está ali na faixa dos 8 megabits por segundo, né? Então, realmente, está mantendo essa média aí de transmissão, né? A qualidade está no modo automático. Deixa eu ver se a gente consegue personalizar. Olha só. Dá para colocar 480p, 720p, 1080p ou 1440p, que é a forma nativa. O FPS 30, 60, 90 e 120. Eu vou colocar 120, porque eu sou teimoso. E a taxa de bits está em 10 megabits. A gente pode aumentar para 50 megabits, que é bastante coisa. Então, tem que ter um roteador potente aí para você utilizar. E eu vou mudar para H.265. Vamos ver se ele já vai aceitar essas configurações. Olha só. A laguna de banda continua em 7.34 megabits. A resolução já está em 1440p. E realmente mudou muito. A imagem está top. E o FPS está 126. Nossa, a fluidez está muito top, cara. Muito top. Se o cara tem um smartphone top de linha com uma tela 120 Hz, 144 Hz, cara. Se quiser jogar um jogo que não tem para celular, olha. É uma opção, viu, galera? É uma opção top demais. Então, como eu falei para vocês, né? De repente, essa é uma solução que possibilita você, no caso, né? Estar ali sentado direto na mesa, na cadeira do computador. E aí, se tem algum desconforto ali, já está meio cansadão, quer ir para a cama, quer ficar no sofá, quer ficar mais confortável. De repente, utilizando o AMD Link, facilita bastante para você utilizar o seu PC à distância, seja para jogar, seja para trabalhar. Porque você pode conectar o mouse e o teclado sem fio no seu smartphone e poder utilizar ele, né? Porque o input está sendo feito aqui no smartphone e essa informação é enviada para o servidor, que no caso é o PC que está com a sua placa AMD Radio, né? Ou até mesmo utilizando o processador AMD Ryze, né? Com um vídeo integrado que seria a famosa APU, tá? Eu gostei, sinceramente, demais, assim. Tem diversas opções, você poder alterar aqui as configurações, né? Que você pode, por exemplo, definir elas baseadas na conexão de internet que você tem na sua casa, né? Já que ele utiliza a rede local, o smartphone não tem cabo de rede para plugar nele, então você vai acabar tendo que usar o Wi-Fi mesmo. Agora, o PC é interessante que ele esteja conectado aí no cabo de rede para que você tenha a melhor conexão possível dele, pelo menos para toda a sua rede, né? E sem contar também a possibilidade de você poder ter convidados outras pessoas assistindo a sua transmissão e até mesmo elas poderem jogar, né? Então, vai lançar um jogo que só tem para PC, a galera ali só está com o smartphone e não tem um console para poder jogar. Por exemplo, o Diablo 4 vai lançar agora aí, o cara consegue jogar aqui no smartphone, né? Utilizando aí esse método do AMD Link, né? Que realmente é uma tecnologia top demais. E aí, galera? Gostou dessa tecnologia sensacional que a AMD tem disponível de graça para você? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu, particularmente, adorei. Achei super incrível. E com certeza estarei utilizando aí. E vou indicar para os meus amigos também, né? Que é uma solução bem bacana, beleza? Aproveita, já clica aqui para você assistir mais um vídeo que a gente preparou aí para você. Confere a inscrição, se está inscrito, se o sininho está ativado. E, claro, não saia sem deixar aquele likezão aqui no vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!